A nova versão do Cherry EQ1, o mini veículo elétrico da montadora, chega à China agregando muito mais tecnologia. A Cherry lançou recentemente no mercado chinês o novo EQ1, a nova versão do mini veículo elétrico, apresentado ao mercado pela primeira vez em 2017, traz novidades em relação à inteligência, segurança, eficiência e resistência. Em quatro anos de mercado, o Cherry EQ1 já ultrapassou o volume de 200 mil unidades comercializadas e ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking de vendas da sua categoria. Seguindo a tendência global de agregar inteligência às formas de mobilidade, o novo EQ1 traz tecnologias que ajudam a entender melhor as necessidades do motorista. Com esse upgrade, o EQ1 passa a ter sistema automático de estacionamento com acionamento por botão, acionamento remoto do ar-condicionamento, agendamento de carregamento, além de vários outros itens de conveniência e conforto. O EQ1 também é equipado com tela LCD de alta definição de 10 polegadas, equipado com sistema de comando de voz com inteligência artificial, carregador de celular wireless e sistema Baidu CarLife e Wi-Fi 4G. O modelo possui ainda um novo motor 3 em 1 da Cherry, que melhora a integração da carroceria em 70%, reduz a proporção de espaço em 25%, reduz o peso em 15% e tem menor consumo de energia e maior resistência. Além disso, o novo modelo é equipado com um sistema de gerenciamento térmico integrado, que melhora a eficiência de resfriamento em 20% e economiza energia de forma mais eficiente. Dessa forma, o EQ1 representa de forma eficiente como a mobilidade urbana caminha para soluções mais ecológicas e de baixa emissão de carbono. Esse motor, aliado à nova carroceria, traz ao EQ1 mais confiabilidade. A grade à prova de poeira e à prova d'água do pacote de bateria foi atualizado com proteção anti-detonação multiângulo, sistema de gerenciamento de controle térmico de alta sensibilidade e sistema de proteção de segurança de alta tensão. Como uma das primeiras empresas a desenvolver veículos elétricos na China, a Cherry tem conduzido pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de energia desde 1999, que resultou em uma série de produtos líderes da indústria. No acumulado de janeiro a junho, as endas somaram 33.371 unidades, um aumento de 212,7% na comparação com o primeiro semestre de 2020. Além da linha de nova energia, a Cherry também acumulou bons resultados no primeiro semestre de 2021. Foram 424.457 veículos vendidos, um crescimento de 80,4% em relação ao ano passado. Nos mercados internacionais, as endas dos produtos da Cherry também acompanharam essa tendência de crescimento, com mais de 118.743 veículos vendidos, um aumento anual de 168,4%. No Brasil, a Kaoa Cherry teve papel estratégico neste bom resultado, com seus mais de 15 mil veículos vendidos no primeiro semestre. Com esse upgrade, o EQ1 passa a ter sistema automático de estacionamento, com acionamento por botão, acionamento remoto do ar-condicionamento, agendamento de carregamento, além de vários outros itens de conveniência e conforto. Legenda Adriana Zanotto